Para as nove em ponto, o em ponto está de volta quinta-feira, você sabe, é dia da coluna de inovação aqui no Globo News em ponto e o assunto hoje é a facilidade na hora de efetuar pagamentos, a tecnologia vai simplificando os processos de compra e a gente acaba desembolsando, né, muito mais do que deveria, né, vai gastando, não só no comércio eletrônico como também em lojas físicas que entraram na era autônoma. Muito bom, vamos às explicações aqui da Patrícia Travassos. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Bonico? Tudo bem, você? Como é que você está? Tudo ótimo. Muito bom. Quer dizer então que depois dos carros autônomos, agora nós temos lojas autônomas? Dá para acreditar? Acaba de ser inaugurada aqui em São Paulo uma loja que basta você na entrada passar o seu celular, entrar na loja, pega os produtos, coloca na sacola e sai. Vai embora? Não passa no caixa? Não passa, não tem caixa, não tem fila e qual é a sensação? De que você está fazendo alguma coisa errada, é claro. Mas não se iluda, a conta virá, a tecnologia está ali te monitorando, te rastreando e a conta vem sem dó e muitas vezes vem maior do que você imaginava, se você não é tão bom assim de matemática. Vai levando, vai levando, né? Agora, quer saber como é que essa tecnologia funciona nessas lojas? A gente preparou uma arte para falar exatamente das tecnologias disponíveis hoje nas lojas autônomas. Os códigos QR, o QR Code, que você tem que escanear os produtos e aí ele vai no aplicativo somando para você o que você está gastando. Tem as etiquetas de radiofrequência, como acontece aqui nessa loja que foi recém-inaugurada aqui em São Paulo. Então, você pode pegar o produto, cada produto é etiquetado e na saída ele faz a soma. Ou a visão computacional, que é o que acontece nas lojas do maior varejista americano ou maior varejista do mundo lá nos Estados Unidos. Você pode pegar da gôndola cada produto, as câmeras estão te olhando e aí você até devolve e ele não vai te cobrar sobre aquele produto. Não registra. Mas o que acontece? Você pode consumir dentro da loja, inclusive, e vai ser registrado que você consumiu aquele produto. Agora, isso já no Brasil? Essa terceira tecnologia ainda não no Brasil, mas é um caminho, ela já vai... Essa mesma turma que está desenvolvendo essas outras duas tecnologias que já estão no Brasil, essa aqui numa loja em Vitória do Espírito Santo, essa aqui em São Paulo e essa daqui já é a próxima tecnologia aqui para o Brasil. O mapa de calor é uma quarta tecnologia que, na verdade, ela vai mapeando o percurso que cada cliente faz dentro da loja para perceber qual é a lógica de compra de cada pessoa. Então, o Burnier foi direto para a massa, depois ele foi para o molho de tomate. Puxa, na próxima eu vou te dar uma promoção de queijo ralado, quem sabe? E aí, você vai sendo... as promoções vão sendo personalizadas para você e a loja tem a condição de te conhecer e de te trazer mais para essa compra. Claro que a minha experiência nessas lojas foi de perceber uma integração perfeita entre o mundo real e o mundo virtual. Então, é o online e o offline juntos que hoje a gente chama de online. A gente não percebe mais os limites disso. Tem o lado positivo, claro, tem pontos de atenção e a gente fez outra arte para falar sobre isso. O ponto positivo para o consumidor é exatamente essa praticidade. A gente economiza tempo com esse tipo de loja, é muito rápido. Para o lojista, ele obtém os dados sobre o cliente, ele reduz o número de funcionários no atendimento, mas também aumenta o número de funcionários no suporte de tecnologia, o investimento em tecnologia e aumenta a segurança também. Tem câmeras de segurança espalhadas, essas lojas são 24 horas e funcionam o tempo todo e estão sempre disponíveis. Agora, tem pontos de atenção também que a gente tem que notar. A gente preparou uma outra arte para falar sobre isso. O ponto de atenção é exatamente a gente perde a noção de quanto a gente está gastando. As compras por impulso são mais rápidas, você não tem tempo de se arrepender. Saiu, pronto, pagou. A minha experiência, principalmente na loja dos Estados Unidos, que não tem barreira nenhuma na saída, aqui no Brasil, quando você sai, tem um monitor que fala, até logo, Patrícia, obrigada pela visita, sua compra deu tanto. Então, você pode até voltar para a loja e devolver algum item. Lá nos Estados Unidos, você sai e recebe mais tarde pelo celular, qual foi a sua conta? A pedrada me deu. O que aconteceu, eu gastei o dobro do que eu imaginava. Agora, enquanto os pilotos são em lojas de conveniência, em que os produtos são baratinhos, tudo bem. Mas a tendência é que esse tipo de tecnologia vá para as lojas com produtos mais caros, eletroeletrônico, eletrodoméstico, e aí você compra sem perceber e vai se endividando. Pois é, vai se endividando. E para o lojista, isso aí também aumenta as vendas dele, porque provavelmente você entra, como você fez a sua experiência, você entra para comprar um tanto e sai comprando o dobro. Exatamente. E aí, já tem até uma campanha, a gente ainda vai voltar a falar desse assunto nas próximas colunas, porque já começa uma campanha, tem a história do se beber não dirija, agora tem também se beber não compre, porque está tão fácil comprar que tem pesquisa indicando o quanto está aumentando o ticket, o quanto está aumentando o gasto das pessoas depois que tomam um drinquezinho. É, então. E isso tudo é pelo celular. É, o celular só te permite tudo. O sujeito tem que deixar o celular em casa se ele não quiser esse tipo de problema. Ah, bom, é verdade. Mas quem é que deixa o celular em casa? Mas só sai sem roupa, não é não? É, hoje dizem que as mulheres se preocupam mais com o celular do que com a bolsa. É, é verdade. Não é verdade? Porque está tudo aqui. Está tudo aí, a vida inteira está aí. Tá bom. Essa é a Patrícia Travasso, sempre traz para a gente essas novidades muito curiosas do nosso dia a dia. Já que a pouquinho, meus filhos, você vai estar entrando e saindo de loja quase que sem botar a mão no bolso. Já pensou? Cheio de sacola e tudo, né? Depois tem que trabalhar para pagar. Depois, dia primeiro sempre chega, né? A fatura do cartão sempre chega. Tchau, querida. Até semana que vem. Obrigada, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.